O sistema de prostituição é uma extensão e uma manifestação muito clara da desigualdade entre mulheres e homens. Trata-se da simetria de poder entre mulheres normalmente mais vulneráveis e os homens que são homens e têm o dinheiro e se assumem o direito de aceder ao corpo das mulheres. Quando lá cheguei, vi uma casa enorme à beira da estrada com um estacionamento muito grande. Havia muitas raparigas, portuguesas, brasileiras, russas, romenas, e vivíamos lá presas e tínhamos de obedecer. Os quartos ficavam em cima e o dinheiro nem passava por nós e tínhamos de fazer tudo o que o cliente queria. E tudo é mesmo tudo. Porque eu vi raparigas que se revoltaram e vi o que lhes fizeram. Por isso era calar. Estas são exatamente as palavras que ela utilizou. Há mulheres que estão connosco ao fim de seis meses, um ano, contam-nos situações íntimas e traumáticas da sua infância, da sua adolescência e que nos dizem mesmo, eu nunca contei isto a ninguém. Para as mulheres, a violência na prostituição era mais uma, no meio de tantas que já tinham tido durante a sua infância e adolescência. A sensação com que nós ficamos é que as pessoas têm uma ideia bastante preconceituosa em relação à prostituição porque não aprofundam essa informação. O contexto da prostituição é muito alargado. Não são apenas as mulheres. São as mulheres e os homens que se prostituem, são os clientes e também as personetas. Até porque muitas vezes os vários papéis podem ser desempenhados pela mesma pessoa. Quando falamos em prostituição, falamos em um sistema que tem quatro atores. Portanto, as pessoas na prostituição, que são maioritariamente mulheres. Os compradores de sexo, que são quase sem exceção homens. Toda a indústria à volta do sexo, as pessoas que lucram com a exploração sexual das mulheres, os pró-xenetas, os donos dos apartamentos. E depois um quarto ator, que é a sociedade. Portanto, todos nós, individual e coletivamente, incluindo-se aqui o Estado, as organizações da sociedade civil e cada indivíduo. Eu acho que parte do problema com o sistema da prostituição tem que ver também com as concepções que nós temos enquanto sociedade e com a visão que temos da mulher hipersexualizada, disponível para servir o homem. A glamorização do sistema da prostituição. Tudo isto contribui para que mulheres em situações mais frágeis e raparigas, por múltiplas razões, sejam capturadas pelo sistema da prostituição. Eu chamo-me Cândida e sou educadora especializada. É a minha profissão aqui em França. Educadora especializada. Durante 15 anos, profissime para consumir drogas. Nessa altura, a grande moda era o Espírito Cristal, que era de um produto farmacêutico. E eu sentia-me mal nesse dia. E ela disse-me, olha, eu conheço uma droga muito boa, que faz com que a gente, pensando em coisas boas. Então, dito e feito, consumi essa droga e, a partir do momento, é o que a gente diz hoje, durante uma semana, consome um dia, na semana a seguir são dois dias, na outra semana já são todos os dias e começas a viver para a droga. É horrível porque, como estamos adormecidos com a droga, até passa, vai passando um ano, dois anos, três anos, vai passando. Mas a degradação física com as drogas e a prostituição e a vontade de querer consumir mais, portanto, fazer mais dinheiro, levou-me a querer cada vez mais prostitismo para arranjar mais dinheiro. Porque muitos deles usam da força. Eu fui violada, tive uma ruptura, como disse, no colo do outro. Ainda hoje, com 55 anos, vou ao hospital e fazem-me um tratamento. Foi tudo derivado a violações forçadas e violações violentas. Sou Maria José Anúncio, coordeno uma equipa de investigação do ISCSP num estudo diagnóstico sobre as mulheres no sistema de prostituição em Lisboa. Em nenhuma das entrevistadas eu encontrei essa lógica emancipatória ou de entender a prostituição como uma forma de empoderamento. Muito pelo contrário, porque muitas das mulheres realçam uma coisa que um dos fatores que motiva os compradores de sexo é exatamente o exercício do poder sobre as mulheres. É o desempoderamento total da mulher face exatamente ao poder masculino. E não é só isso. E a mulher ainda tem que pagar o sítio para ter a relação. Portanto, o benefício da mulher é mínimo. Nós passamos na rua, nós conversamos com as mulheres nas ruas, nas casas, e o que nós ouvimos sempre é, eu estou a organizar umas coisas, eu assim, tiver um dinheirinho junto, tenho este projeto, tenho aquele, eu saio disto. Infelizmente, nós passamos hoje, passamos daqui a um ano, passamos daqui a dois, e a pessoa nunca mais, não consegue organizar-se para concretizar esses seus projetos. É nas franjas mais pobres da nossa população e mais vulneráveis que se vão recrutar meninas e mulheres para a prostituição. E há uns anos para cá, como sabemos, com muitas imigrantes, com muitas mulheres traficadas, com muitas pessoas que vieram à procura de uma melhor condição de vida, vêm de países pobres, onde a pobreza extrema as leva muitas vezes a ser enganadas, porque há pessoas que vão aos pais delas mostrar contratos escritos. A sua filha vem para um país da Europa, vai encontrar emprego rapidamente e ter dinheiro para mandar para a família, e depois a jovem vê-se aqui numa situação de exploração extrema. O facto de estar na prostituição, ela dizia, é o mais baixo que se pode descer. Tem tudo o que é mau cá por dentro, deixamos de nos sentir gente. Eu tenho noção, quando entrei na prostituição, havia eu, eu tinha 15 anos, 15, 16, encontrei raparigas mais novas que eu, nessa altura, que tinham entrado na prostituição por histórias muito tristes, por histórias de violação de pais, de irmãos, portanto, foram abandonadas pela família, não tinham como comer, portanto, quem é que pode julgar essas pessoas? Ninguém pode julgar essas mulheres. Para sobreviver, tiveram que vender a alma odiada, tiveram que vender o seu próprio corpo para poderem comer, para poderem sobreviver. A sexualidade para elas é algo que decorre apenas no local onde se prostituem e mais nada. Também situações de violência sexual sobre as próprias, mas exposição a todo o tipo de violência e também a todo o tipo de risco. Curiosamente, também uma coisa com que me deparei é que algumas delas rejeitam inclusivamente ter qualquer tipo de relação afetiva com um homem. a meu nível, a minha experiência, quando eu saí das drogas, quando saí da prostituição, primeiro que eu conseguisse ter, hoje em dia hoje estou casada, tenho filhos, mas primeiro que eu conseguisse ter um namorado, casar, eu estava longe de pensar nisso, porque na minha cabeça cada homem que se aproximava de mim era para utilizar o meu corpo. Portanto, eu tive que fazer um tratamento psicológico, que foi muito complicado. de lançar-se o desafio de pensar numa palavra que pudesse sintetizar isto tudo, eu diria carência. E carência que não tem só a ver com carência económica, embora essa seja aquela que nós encontramos principalmente. Mas estamos a falar de carências a vários níveis, estamos a falar de vulnerabilidades a vários níveis. Uma das entrevistadas diz que a sua autoimagem é construída a partir da miséria e uma das mulheres respondeu-me testativamente para mim não há futuro, há presente, ao chegar ao fim do dia de hoje. A procura justifica a necessidade de uma oferta de mulheres para exploração sexual. Os compradores de sexo são quem dá os salários aos proxonetas, aos traficantes, aos donos dos bordeis, a todas essas pessoas que mais direta ou mais indiretamente lucram com a exploração sexual das mulheres. Como é que é possível eu dizer que um homem me tratou bem se estava a usar do meu corpo através de dinheiro? Não é possível? Muitos tentam tirar, por exemplo, mesmo com proteção, tentam tirá-la durante a relação sexual. Imagino uma utente que está o dia inteiro e que não consegue cliente e que depois vem um cliente e que tenta persuadê-la a ter relações sem preservativo. Algumas até poderão aceitar e estão expostas, claro, às GSTs, além das mazelas psicológicas e os traumas que muitas ficam por sujeitarem a serem penetradas durante o dia por 10 homens, 6 homens em média. Se uma pessoa quer ter sexo com outra, não há dinheiro envolvido. Se há dinheiro envolvido, há coerção, há poder. E isso não é consentimento. Há coisas que me vêm à cabeça. Eu uma vez na baixa acordei num quarto, eu acho que era um quarto com imensos homens, eu tinha sido violada. E eu acordei cheia de sangue. E trabalhar tudo isso sem drogas para esquecer todo esse sofrimento, todas essas coisas horríveis, custou-me imenso, custou-me imenso. Mas trabalhei. Mas trabalhei. Uns pagam mais, outros menos. Uns bebem bebidas caras, outros bebem bagaço. Mas o que querem é uma mulher que por lhe pagarem, lhes faça tudo o que eles querem. Só varia o sítio e o aspecto. De resto, não há diferenças. Cada pessoa é uma situação concreta. Com os clientes é a mesma situação. Pessoas casadas, pessoas divorciadas, solteiros, viúvos, mais novos, mais velhos, mais ricos, menos ricos. Existe de tudo. E procuram a mulher e procuram as práticas sexuais no sítio onde o seu bolso está para pagar. Nós conhecemos muitas dessas mulheres que se situam em bares de luxo, em hotéis de luxo, em casas de passe de luxo. Mas quem é de luxo é o espaço e o cliente. Não é a mulher que lá está. Ele quer entrar num desses espaços. Na fantasia dele, ele quer considerar que aquelas mulheres são da sua classe social. E são mulheres que estão ali porque gostam. Mas, na realidade, nós conhecemos as histórias de vida também dessas mulheres que estão nos bares e nos hotéis de luxo. E a história de vida delas, pouco ou nada, difere da história de vida das mulheres que estão nas estradas. E nós sabemos que a maioria dos homens não compra sexo. É uma minoria os que compram sexo. Mas essa minoria causa uma situação atroz sobre a vida de mulheres e raparigas. E é responsável pelo sistema. A compra de sexo com associação à pornografia, a vontade de repetir, através de sexo comprado, aquilo que são fantasias geradas pela pornografia e assim poderem realizar determinadas práticas que não realizariam com qualquer mulher a quem não pagassem. Há cada vez mais rapazes jovens e homens que questionam uma certa masculinidade de dominação sobre as mulheres. E que questionam o que é isto de comprar sexo. O que é que isto diz sobre mim, enquanto homem, na relação com uma mulher. E isso é extremamente importante neste contexto. Desengane-se quem pensa que a prostituição é um ato individual, não. A prostituição é um ato que está... Há um sistema organizado em que as mulheres se inserem, mesmo que no início elas nem tenham muita noção disso. Há uma grande cadeia de pessoas que se alimentam da exploração sexual. Não é apenas o personeta. Vai desde o senhor e eu que alugam ao quarto, que aluga três vezes mais o preço que seria para poder eventualmente lidar com comentários dos vizinhos ou para poder pagar sobornos à polícia. Para fazer um anúncio no jornal, é preciso pagar ao jornal que tem essa página. Os taxistas também alimentam este sistema às pessoas que muitas vezes vão todos os dias no mesmo táxi para o local onde se prostituem. Há todo um grande conjunto de pessoas que acabam por beneficiar. Muitas vezes a vida das mulheres que estão na prostituição limita-se a estarem muitas vezes no mesmo espaço, a prostituir-se num andar, a viver no outro, a ter os filhos no outro. O sistema prostitucional está organizado para lhes retirar praticamente o dinheiro todo. Vou dar um exemplo de paz de ponta. 100 euros, 80 é para o próprio sineta, 20 euros é para a mulher, mais ou menos. Portanto, o dinheiro na prostituição não fica nas mãos das mulheres. É distribuído. E já não falo da questão do tráfico. Porque uma mulher traficada e nós tivemos algumas que conseguiram sair das redes de tráfico depois de pagarem 25, 30, 40 mil euros a quem as trouxe para o nosso país. E só assim é que tiveram à vontade para poder vir pedir ajuda para sair. E muitas vezes essa dívida vai crescendo. Uma mulher vem e dizem que estás a dever o dinheiro, estás a dever os papéis que tivemos que arranjar, estás a dever 10 mil euros. Mas se calhar ao fim de dois ou três anos ela já está a dever vindo e pouco conseguiu abater. Grande parte das pessoas que eu acompanho vem em tráfico sexual. Vêm de Itália, atravessam Espanha, até chegam a ir a Portugal e depois vêm em França. Portanto, eu tenho pessoas que fazem o trajeto do tráfico sexual. Este é um sistema global e nesse sentido transporta de uns países para os outros pessoas vulneráveis para benefício dos mais fortes. O que ela diz é eu não entrei por querer, nem sabia o que ia. Fui apanhada numa máfia. Aliás, ainda estou apanhada. Aqui as condições, pelo menos para mim, não são tão más. Mas há mulheres para quem é igualzinho. E olha o que eu sei e conheço por dentro. E mesmo agora eu tenho medo de sair porque não sei o que me pode acontecer. Quando ela diz sair, é sair do sistema. Na verdade, a grande maioria das pessoas que estão em prostituição são pessoas que estão ligadas a esse tipo de redes. Ou seja, algumas pessoas já vêm e já sabem que se vêm prostituir. Não sabem muito bem as condições em que vêm. E outras vezes até vão e vêm e já sabem perfeitamente qual é que é. Têm liberdade para entrar e para estar. Temos imensas situações diferentes. Tanto situações em que há uma mulher que se começa a prostituir e que depois mais tarde conseguem organizar-se e gerir um apartamento e recrutar outra. E aí torna-se também uma personeta. Tanto situações do namoro ou de um casamento em que há um aproveitamento ou uma exploração sexual do cônjuge. Ou até situações de familiares, de mães, pais, primos, tios que acabam por explorar outros familiares. Quem tem um apartamento ou quem tem um bar ou quem até gera um pedaço de estrada onde a pessoa se vai prostituir. Quem gera é que tem um poder. Então nunca é uma relação de igual. É sempre uma relação de poder diferenciado. E é isto que nós também temos que pensar. Que o pró-xenetismo organizado gira em milhões de euros no mundo aliado também ao tráfico de drogas e de armas. Houve um pró-xeneta bósnio que dizia que é muito mais fácil traficar mulheres do que drogas ou armas. Porque as mulheres vêm pelo seu pé. As mulheres passam a fronteira, vêm com passaporte. Portanto, aquilo que o sistema da prostituição acaba por fazer é tornar ainda mais evidentes e condenar as mulheres a todas as opções de que já sofrem. Mulheres migrantes são duplamente prejudicadas. Mulheres mais pobres são presas num ciclo de pobreza. E, portanto, o sistema da prostituição, no fundo, é uma lupa de todas as vulnerabilidades que a nossa sociedade ainda tem nas vidas destas mulheres. As pessoas que são impactadas não são apenas as pessoas que estão dentro do sistema da prostituição. Todos nós, na sociedade, somos impactados pelo sistema. A regulamentação da prostituição banaliza a violação, banaliza a agressão e a violência. A objetificação das mulheres, a nossa hipersexualização, para além de que também acaba com a ideia de prazer mútuo. porque na prostituição todo o foco do prazer está no homem e as mulheres são apenas um veículo vazio para o prazer masculino. Porque se é normal e é banal comprar uma mulher para o homem ter prazer sexual, então, penso que se uma estiver à venda, todas nós temos um preço. Enquanto políticas públicas, os diferentes Estados tentaram lidar com esta problemática no sentido de tentar, por um lado, proteger, por outro lado, salvaguardar as liberdades das pessoas. Quanto à proteção, inicialmente, o chamado modelo da regulamentação, que, por exemplo, existe na Alemanha ou na Holanda, tinha esta ideia mítica de que as pessoas na prostituição poderiam ser protegidas. Porque poderiam ter segurança social, poderiam pagar impostos, enfim, poderiam fazer da exploração sexual um trabalho protegido. Mas, na verdade, passados tantos anos, o que nós verificamos é que a Alemanha é o bordel da Europa, que o tráfico para fins de exploração sexual foi como um imã para estes países e as mulheres, elas próprias, são as mais fragilizadas do sistema, as mais vulneráveis, que não têm direitos, não têm importação e sofrem uma violência atroja. No fundo, o que estamos a dizer às mulheres é que devem contentar-se com a situação muito difícil em que se encontram, já que o resto da sociedade acha que essa é uma situação normal. A regulamentação desincentiva os Estados a oferecer programas de saída para as mulheres e torna os Estados proscenetas. Eles próprios lucram pela exploração sexual das mulheres sob a ideia de que elas estão a fazer aquilo que estão a fazer livremente. Precisamente porque é demasiado evidente que o modelo da regulamentação não funcionou em países como a Alemanha, tem-se verificado algumas vozes a falarem na descriminalização total. Mesmo se inicialmente havia esta ideia mítica de que as mulheres poderiam auto-organizar em pequenas casas auto-geridas, a verdade é que como funciona a lei do mais forte para os chinetas acabam por controlar o negócio todo. E por outro lado também verifica-se que nas casas auto-geridas há sempre relações de poder. Há sempre alguém que beneficia da exploração sexual de outras pessoas. e isso é inadmissível numa sociedade que quer liberdade para todas. Que sistema é que nós queremos para o nosso país? O que é que eu quero? No fundo, uma sociedade que se diz com valores humanistas, em que não é só o produto interno bruto que define uma sociedade. São os valores que realmente a sociedade conseguiu ir conquistando. Nós queremos legitimar um sistema que daqui a amanhã um net meu poder olhar e ir crescendo pensando eu posso comprar uma outra pessoa como se fosse um objeto? porque isso é legítimo, é banal. E é esta banalização desta situação que nos preocupa seriamente. Felizmente houve alguns países que questionaram o modelo patriarcal e um desses países pioneiro foi a Suécia porque olhou precisamente para o sistema de prostituição e viu que quem tinha o poder, quem tinha o dinheiro comprava as mulheres. E portanto conceptualizou o sistema prostitucional como uma forma de violência masculina contra as mulheres e raparigas. Mas, para além de penalizar quem compra as mulheres há outras dimensões essenciais no modelo abolicionista que são em simultâneo criar patamares de saída ou seja criar a possibilidade de quem está na prostituição poder sair. A regulamentação está preocupada com a liberdade de entrar. O abolicionismo está preocupado com a liberdade de sair. E esta é a questão fundamental do modelo abolicionista é dar a liberdade às mulheres de poderem sair. Isto significa que o Estado ao reconhecer que há uma forma de violência contra as mulheres intervém no sentido de criar programas de saída aos quais as que quiserem podem aceder. E esta é a grande diferença. Eu julgo que o Estado no que diz respeito à prevenção deve ter um papel muito mais interventivo do que aquilo que tem tido atualmente. Principalmente acho que é preciso perceber quais as razões o que é que está na origem de raparigas, mulheres acabarem por ir parar ao sistema da prostituição para depois de perceber o que é que as leva a isso fazer os possíveis para impedir. Por parte do governo falta muito ainda ter este conhecimento para depois então passar à fase seguinte que é de facto uma fase de prevenção e impedir a chegada das mulheres à prostituição. Passamos à proposta de lei 61-14 que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Quem vota a favor? Foi assim aprovado o Orçamento de Estado para 2021. No âmbito do Orçamento de Estado apresentámos uma proposta para um projeto piloto para se constituir um programa de saída da prostituição. No fundo é criar aqui um conhecimento sobre como é que funciona, o que é que leva as mulheres para a prostituição, o que é que seria possível fazer para prevenir depois de existindo quais é que são as preocupações que estas têm que as impede de sair e portanto qual é que pode ser aqui o papel do Estado para que efetivamente elas se sintam confortáveis para isso. Temos aqui uma série de apoios seja ao nível da saúde seja ao nível psicológico porque muitas vezes também é necessário apoio na parentalidade de inserção social e também laboral e portanto este projeto engloba todas estas várias vertentes com o objetivo de ser uma resposta forte, articulada para que também mais rapidamente possível se possa estender. O Estado português é um Estado que nós consideramos semi-abolicionista ou seja o Estado português criminaliza quem faz o comércio intermediários não criminaliza quem compra sexo nem desmotiva a compra de sexo obviamente também não criminaliza as mulheres e isto foi um avanço que o movimento abolicionista em Portugal conseguiu há vários anos. Para ser um Estado que efetivamente contraria a violência sobre as mulheres e as raparigas tem que desmotivar a procura isso passará por educação sexual naturalmente nas escolas passará naturalmente por campanhas de informação e de sensibilização mas passará também pela força da lei porque a lei desmotiva comportamentos. Nós estamos bastante contentes de verificar que o Estado português começa neste momento um embrião de uma política pública na esteira do modelo abolicionista ao começar a pensar programas de saída do sistema prostitucional. A única maneira de não passar para as gerações futuras é realmente através de de uma conscientização dos mais jovens e das gerações mais jovens que não é possível validar a compra do sexo portanto que o sexo não é algo que se cumpre. Por causa disso da legalização eu vejo que muitas pessoas da minha idade são a favor também por causa da falta de informação mas porque também só pensam nas pessoas que supostamente escolhem ir para a prostituição. Os jovens esquecem-se que existe uma grande parte que é a maioria que não escolhe ir. Está na altura de pensarmos devidamente a nossa sociedade com a igualdade e igualdade não é manter o status quo. A diferença é entre reduzir danos mas não acabar com a violência e oferecer reais alternativas e combater a violência e não ter medo de parecer utópica porque de facto tudo o que é exploração e contra os direitos humanos é mercedor de um esforço conjunto da sociedade e dos nossos governos e da sociedade civil organizada também. Portanto, nós não queremos que a violência seja higienizada nós queremos que a violência termine. Hoje consigo estar a falar contigo a dizer isso e não me arrepio não me dizem nada mas há uns anos atrás se eu tivesse que falar isto contigo eu estava a chorar porque eu não conseguia aceitar todo aquele sofrimento todo o percurso que eu fiz eu quando falo com as mulheres eu às vezes dou conta e há uma lágrima que corre quando estou a falar com elas quando elas começam a abrir e estão a explicar o que elas sofrem e por exemplo ao ouvir isso que elas gostam não, elas não gostam elas precisam porque não há outro meio de sobreviver é inumano é inumano digerir porque nenhuma mulher gosta de ser abusada eu nunca gostei de ser abusada nunca gostei de ser violada nunca gostei agora sou uma vencedora digo isto mesmo com uma bandeira na mão sou uma vencedora e sou uma lutadora porque eu acho que sempre fui porque acredito que há qualquer coisa e se eu estou cá hoje foi porque essa qualquer coisa queria que eu fizesse alguma coisa e eu acredito perfeitamente nisso que eu fizesse